É isso aí rapaziada, como vocês acabaram de ver aí, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui um passo a passo de como fazer um degradê navalhado simples e rápido aí pra você usar no dia a dia na barbearia, beleza? O primeiro passo aí é a gente começar fazendo a primeira marcação aí com a máquina número zero, como esse disfarce aí vai ser mais alto, então todas as marcações vão ser um pouquinho mais altas, então eu já peguei a sobrancelha como base e eu fiz a primeira marcação com a zero aí, pegando da sobrancelha, dá mais ou menos dois dedos, dois dedos e meio acima da orelha do cliente e aí eu deixei um dedo abaixo do oceptal, o oceptal pra você que não sabe, esse ossinho que a gente tem, que muita gente chama de nuca, entendeu? Então a gente pega como base aí pra fazer essa marcação, que a gente faz essa marcação de um lado e do outro, se você já me acompanha mais tempo aqui no canal, você sabe qual é a técnica que eu ensino aqui pra você que é iniciante aí não deixar a marcação de um lado mais alto que o outro, se você não sabe, é só você usar o espelho pra você ter uma noção de que a marcação tá toda certinha, não tá um lado, o lado direito não tá mais baixo, nem o lado esquerdo não tá mais alto, tem que ficar tudo alinhadinho, beleza? O segundo passo aí é a gente pegar o pente número 1, a gente vai usar todas as marcações aí com o pente baixo, beleza? A gente vai usar o pente 1 baixo e a gente vai subir uma camada de um dedo aí com o pente número 1. É importante você deixar essas marcações bem feitas, bem certinhas, bem aparentes, principalmente se você for iniciante, porque na hora que você for tirar as marcações aí vai ficar mais fácil pra você fazer o disfarce, beleza? Porque o cara que é iniciante aí geralmente não deixar essas marcações aí, você vai acabar se perdendo no disfarce, você vai demorar muito, então pra o barbírio iniciante aí que tá demorando muito no disfarce, possa ser que seja por causa disso aí, entendeu? Porque você não tá deixando as marcações bem limpinhas. Então como você viu que eu apontei com o dedo ali, eu deixei aí essa marcação dar um rente com o ocipital, beleza? E agora o próximo passo aí, rapaziada, é a gente usar o pente número 2, o 2 baixo, e a gente vai subir com uma movimentação reta aí, como se tivesse uma linha imaginária, pra fazer essa parte das arestas. Como o cabelo dele tá baixo, o disfarce vai ser mais alto, a gente não vai deixar aresta nenhuma, entendeu? Então a gente vai subir direto aí. Pra quem não sabe que aresta é essa lateral que faz o encaixe da parte de cima do cabelo, fechou? E olha só, pra você que não me acompanha aqui no canal, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, quero falar pra você que toda semana eu venho aqui com um vídeo novo como esse, pra ajudar você barbeir aí no dia a dia dentro da barbearia, beleza? E é um conteúdo 100% gratuito, você não paga nada pra ter acesso a esse conteúdo. A única coisa que você precisa fazer pra você tá me ajudando e pra você ser ajudado por mim, é só você clicar no botão aqui abaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra toda vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube mandar diretamente pra você. É bem simples, clica no botãozinho que tá aí abaixo, se inscreve e ativa o lembrete que é o sininhozinho, ativa todas as notificações pra toda semana que eu soltar um vídeo novo, você ser notificado, beleza? Aqui é agora a hora que a gente vai começar a tirar essas marcações, eu já botei o pente número 1 de novo aí, e a gente vai começar tirando as marcações aí desse degradê de cima pra baixo, beleza? A gente vai usar o pente número 1 alto, e a gente vai começar tirando essa marcação aí da 2 pra 1. Nesse disfarce, eu não vou usar nenhum pente de disfarce, a gente só vai usar o pente número 1 e o pente número 2 como você viu, beleza? O que é que a gente vai usar aí? Uma técnica chamada texturização, quem me acompanha mais tempo aqui sabe qual é essa técnica que eu uso, que eu uso mais o bico da máquina e eu deixo minha mão um pouco mais leve, a gente faz movimentações retas e usa mais o bico da máquina, mais a lateral da máquina, entendeu? Você vê que eu tô passando aí e a marcação já começa a desaparecer, é como se fosse uma borracha, então quando a gente faz a marcação, a lâmina inteira é como se fosse um lápis, e quando a gente usa ela de lateral pra tirar as marcações é como se fosse uma borracha, e acaba sendo simples, entendeu? Agora é só você praticar, quanto mais você vai praticando, mais você vai aprendendo, beleza? Agora é só você começar a colocar em prática aí que você consegue ter um resultado bacana. Se você tinha dificuldade em fazer esse tipo de disfarce, você usa outro tipo de técnica, começa a praticar essa técnica que eu ensino aqui no canal, que você vai ver que vai melhorar bastante aí o jeito que você faz os degradê. Aí agora como a gente já suavizou com o pente 1 alto, o que a gente vai fazer? A gente vai descer essa alavanca aí pra 1 baixa, beleza? E quanto mais a gente vai descendo a alavanca da máquina, menos vai ser o limite que a gente vai subir na parte das arestas, beleza? Então a gente vai descendo a altura da máquina, e menos você vai subir também o limite de onde você vai chegar com a máquina. A gente vai fazendo isso até chegar na parte das arestas, pra gente tirar todas essas marcações. Esse estilo de fade aqui, rapaziada, é o fade que eu uso no dia a dia mesmo dentro da barbearia, por isso que eu não uso muito o pente especial. Eu tô ensinando pra vocês aqui, é o jeito pra você ganhar tempo dentro da barbearia, beleza? Na barbearia a gente trabalha por produção, então quanto mais atendimento você faz, mais você vai lucrar dentro da barbearia, né? Se você faz pouco atendimento, você demora muito no atendimento, você vai acabar faturando menos, entendeu? Então você tem que ser mais rápido. Aí agora que a gente tirou essa marcação aí com a 1, a gente desce pra 0 alta, e agora quando a gente desce pra 0 alta, quando a gente vai chegando na 0, a gente tem que tomar um cuidado maior na hora de tirar o disfarce, entendeu? Então a gente já vai usar mais a lateral ainda da máquina, e a gente vai deixar a nossa mão um pouco mais leve ainda, beleza? Assim pelo vídeo eu não consigo dar uma explicação lógica pra você, mas na hora que você começar a cortar o cabelo, você vai entender essa parte da pressão que eu falo. Na hora de você fazer a marcação, você vai colocar um pouco a mais de pressão na máquina, e na hora de tirar a marcação, você vai deixar a sua mão um pouco mais leve. Então tem muita gente aí que acha que é a altura, que é o pente que usa, que faz a facilitação no degradê, mas a movimentação também ajuda muito, entendeu? Então é meio que os dois vai caminhar junto, a marcação, a altura da máquina, e a movimentação, beleza? E olha só, aqui no meu canal eu estou sempre colocando vídeos como esse aqui, mas são vídeos soltos, vídeos rápidos de 15, 20 minutos, mas se você quiser um segmento mais completo, da onde eu te ensino tudo o que você precisa pra se tornar um barbeiro profissional, aqui abaixo no link da descrição, eu vou estar deixando o link do meu curso online, que é o Barbeiro Descomplicado Online, que é um método que eu desenvolvi, simples, que o nome já fala, né? Barbeiro Descomplicado. Eu vou te ensinar tudo da forma mais simples do mundo pra você se tornar um barbeiro profissional aí, com técnicas objetivas. Da mesma forma que eu ensino aqui no canal no YouTube, eu vou te ensinar lá dentro do curso online, só que de uma forma mais explicativa ainda, de uma forma mais aprofundada e com uma segmentação de o que você precisa fazer primeiro, aí você vai seguindo o passo a passo até você se qualificar, e o melhor ainda é que eu te dou um certificado de conclusão aí, pra você provar pro seu cliente que você sabe o que você tá fazendo, beleza? Então, dá uma pausa nesse vídeo, clica no primeiro link da descrição, que lá no link tem uma página que eu deixei um vídeo lá que eu te explico tudo como que funciona, beleza? O preço do curso tá acessível pra qualquer pessoa, e você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo aí pra crescer na área da barbearia, beleza? Como você viu aí, rapaziada, eu desci pra intermediária, entendeu? Então aí, como eu fiz com dar um pra dar um alta pra um baixa, eu fiz a mesma coisa aí, dar zero, agora só que na zero alta, antes de eu chegar diretamente na zero, eu usei a intermediária e vim suavizando, aí agora quando você viu aí, eu já desci diretamente pra zero, aí diretamente pra zero, o que é que eu faço? Eu já volto reacendendo essa marcação, eu uso a lâmina inteira na parte de baixo, onde eu tô preparando pra navalha, e quando chega na parte da marcação, eu uso somente a lateral da máquina, entendeu? E pra você ver, o tom já tá começando a aparecer, eu já tô começando a clarear essa parte aí, eu vou ensinar pra vocês aqui, pra você que usa navalhada aí, e tem dificuldade em tirar a marcação da navalha, você vai ver aí, que eu vou te ensinar uma técnica aqui, que é bem simples, pra você passar navalha e não vai ficar marcação. E vai ser aí, a gente vai usar a máquina de acabamento, e a gente vai passar um milímetro abaixo aí, a gente vai fazer uma nova marcaçãozinha, com a máquina de acabamento, marcaçãozinha bem nítida, praticamente não dá pra ver na câmera, mas pessoalmente dá pra ver, e a gente vai passar primeiro assim, e depois a gente vai passar de uma outra maneira aí, que eu vou explicar pra você logo ao decorrer do vídeo. Se você não tem máquina de acabamento, eu sugiro que você compre uma, vai te ajudar bastante aí, pra você fazer o processo do corte, beleza? Se você não tiver máquina de acabamento, já corre aí, faz uma grana aí, pra você começar a comprar essa máquina, porque facilita muito. Tem como você fazer o degradê sem ela, mas eu sugiro que se você quer ter facilidade, se você quer ser mais rápido, que você tenha esse equipamento aí, que vai te ajudar bastante, beleza? Aí agora a gente vai usar ela desse jeito aí, desse jeito aí, ela raspa oito vezes mais baixa que a zero comum, e a gente vai passar por cima dessa marcação aí, e vamos descer mais um milímetro aí, que vai ser a preparação pra gente passar a navalha. Você vai ver que depois que a gente passar a navalha aí, não vai ficar marcação nenhuma, mas isso aí a gente só consegue fazer com a maquininha de acabamento. Com a maquininha de corte, a gente já não consegue fazer essa marcação tão precisa. Antes da gente passar a navalha, rapaziada, eu vou usar uma técnica aí de pente corrido, não é todos os cabelos que eu uso, mas como o cabelo dele aí já tava um pouco disfarçado, já tava meio que cortado, né? Aí ficam as pontinhas passando na lateral aí, aí eu tô voltando aí dando aquela ajeitada aí, porque a gente não vai cortar na parte de cima. Então pente corrido é bem simples, você vai passar o pente, e você vai vir cortando com a tesoura. O nome por si só já fala, o pente corrido, você passa o pente, vai subindo, e você vai acompanhando com a tesoura. É uma coisa bem simples, só que você tem que pegar uns macetezinhos na tesoura aí, inclusive dentro do curso online, dentro do Barbeiro Descomplicado online, tem um módulo completo que te ensina tudo sobre o corte com a tesoura, da forma mais fácil que você já viu, entendeu? Então se você entrar pro curso Barbeiro Descomplicado, você que tem dificuldade em fazer corte com a tesoura, lá você vai aprender tudo que você precisar aí, da forma mais fácil, beleza? Então não são todos os cortes, que eu faço isso, só alguns mesmo que são arrepiados na lateral, aí a gente vai usando essa tecnicazinha aí de pente corrido, pra gente deixar o disfarce mais certinho. O corte de cabelo pra mim é uma lapidação, então a gente tem que entregar um atendimento bem bacana, beleza? Aí você vai ver, a gente vai fazer logo essa partezinha da frente aí, a gente vai fazer logo o acabamentozinho do pé do cabelo. Como o cabelo dele tem uma falha, como você viu no início do vídeo, uma falha bem grande na parte da testa, a gente só vai fazer o pézinho do cabelo somente nessa lateralzinha aí, então eu já começo marcando aí com a minha maquininha de acabamento, beleza? Eu acho interessante fazer logo essa parte do pezinho, antes do navalhado, porque aí a gente já vai deixar o disfarce mais certinho. Não sei se você já teve essa sensação, mas todos os cortes de cabelo, quando a gente faz o pezinho do cabelo, a gente consegue ver mais nítido onde está o erro, beleza? Aí eu nem usei o shiver, só vim passando mesmo acertando, como o cabelo dele é fino, eu já estou dando aquela ajeitada aí no pé do cabelo. Se você é iniciante e não sabe como fazer o pezinho do cabelo, eu vou deixar linkado aqui no card, como fazer o vídeo de como fazer o pezinho do cabelo, e tem aí no meu canal também vários vídeos aí, que eu explico o corte social, eu explico as coisas mais simples aí, para você aprender como fazer, beleza? Isso se você não tiver condição de entrar no curso Barbeiros Complicado no momento. Aí depois eu pego a maquininha de corte, antes de passar o navalhado, rapaziada, e eu venho dando aquela lapidada, no lugar que eu estou vendo que tem algumas marcações, então meio que aí eu estou fugindo da regra. Se eu vejo que tem uma marcação que tem que tirar com a zero, eu passo a zero. Se eu vejo que está na zero alta, eu passo a zero alta. Se estiver na 1, eu uso o pente número 1, beleza? E meio que, praticamente quase todo tipo de corte de cabelo, você vai ter que voltar fazendo isso aí, entendeu? Aí eu vi que tinha uma marcação na 1, eu coloquei o pente 1 alto, e eu já estou voltando, dando aquela lapidada, beleza? Se você não tiver uma visão muito boa, você pode virar o cabelo do cliente para o lado do espelho, aí você vai ver onde estão os erros, e você vai voltar consertando. Agora toma muito cuidado para você não acabar passando no local onde não era para você ter passado com a máquina mais baixa, beleza? Olha só como já está ficando o resultado desse fade, está vendo? Praticamente o fade já está quase todo feito, aí agora a gente vai passar só o shave, se você não usar shave, você pode molhar com água, você pode usar condicionador, o creme que você usar aí está bacana. Eu sugiro que você use shave, porque o shave vai deixar o cabelo mais amolecido, beleza? Aí vai facilitar na hora de você passar a navalha, beleza? Você vai ver que a técnica de navalhado, ela é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai esticar um pouquinho a pele do cliente, como você vê, e aí a gente vai dar um pequeno toque, a gente vai deixar a navalha mais leve, na hora que a gente for passar, e dá um pequeno toque na parte de baixo, você pode descer a navalha de boa, mesmo tranquilo aí, que não vai ficar marcação nenhuma. Olha só como está ficando aí, bem limpinho. O navalhado é isso, aí você vai fazer a mesma coisa que você faz de um lado, você faz do outro. E só por essa técnica, só de você ter chegado até aqui nesse vídeo, esse vídeo já merece seu like, mano. Cara, eu não acredito que você já está até aqui, e ainda não deixou curtindo esse vídeo. É muito importante você deixar o seu joinha aí, porque eu vou entender que esse conteúdo está sendo relevante, e eu vou estar trazendo mais vídeos como esse, você só vai estar me incentivando a trazer mais vídeos como esse aqui, para estar ajudando você aí de forma gratuita, aí na área da barbearia, beleza? Então, rapaziada, esse é o resultado do vídeo de hoje, agora é só você colocar em prática, coloca em prática, tamo junto, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.